Nos caminhos desta vida Com erros tive que trilhar E pelo preço do pecado Deixado de lado tive que parar Pra fugir da minha culpa Pessoas queria culpar Mas quando eu olhei pro lado Vi que estava errado E tinha que mudar Foi lá no livro da Bíblia Aquela frase que me fez mudar Quem examina a si mesmo Ver sinais abertos Quando Deus mostrar Se está verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar Se está verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar E pra cantar com a gente Daniel e Samuel Tamo juntos Léo Santos e Lucas Vamos lá Samuel Mas foi lá no livro da Bíblia Aquela frase que me fez mudar Quem examina a si mesmo Ver sinais abertos Quem examina a si mesmo Ver sinais abertos Quando Deus mostrar Se está verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar Se está verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar 可愛zaxta verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar Se está verde eu sei Que eu posso passar Tá amarelo a tensão Eu vou dobrar se está vermelho Stop! Eu tenho que parar São essas cores que eu devo respeitar Deus abençoe vocês Léo Santos e Lucas Deixa Deus usar vocês Eu devo respeitar Aleu, Daniel e Samuel